Tu eras aquela que eu mais podia Pra me dar algo com fonte e companhia Era só contigo que sonhava andar Pra todo lado até quem sabe Ao esquecer Ai, o que eu passei Só por te amar A salida que eu gastarei Pra te levar Mas esse teu lugar é mais forte do que eu E a boa força do nosso De se mover Mesmo o céu Não puxava Vem, criei, me deu anel De morir Pra te levar ao conserto Que a dia Codiboli 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 Sempre a sorrir Você Não ficaste Em meia hora Não fizeste um esforço Pra gostar e vós Codiboli Codiboli Uma grande missão Não se ama Alguém Não se ama Não se ama Não se ama Não se ama Codiboli 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 Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.